Campo Mourão está ganhando uma casa para migrantes. Nós vamos falar sobre esse assunto com o padre Wesley, que é o presidente da Cáritas. Padre, uma obra importante, na verdade, é esta casa. Justamente. A Cáritas de Ocesana, instaurada aqui em Campo Mourão há dois anos, ela tem 13 linhas de ações, mas nós vamos trabalhando de acordo com a nossa região. Hoje a nossa realidade é a questão do meio ambiente, catástrofes naturais e também migração e refúgio, que é o objetivo desta casa aqui hoje que nós estamos inaugurando. Nós temos mais de 600 migrantes atualmente em Campo Mourão e não param de chegar migrantes diante das suas realidades nos países onde vivem, acabam tendo que deixar sua pátria e são acolhidos aqui em Campo Mourão. A Cáritas, com essa linha de ação, ela promove uma estrutura de acolhimento para documentação, profissionalização, inserção no mercado de trabalho e durante esse trâmite, esse período, a casa hoje do migrante vai ser esse apoio para essas pessoas que chegam em Campo Mourão. E existe um espaço para acolher quantas pessoas? Olha, hoje nós temos para umas 20 pessoas, conseguimos acolher aqui 20 pessoas. Dentro do projeto, a família, a pessoa que chega, migrante, ela tem um período de 3 meses para ficar na casa, que é um tempo suficiente para organizar toda a papelada e se inserir no mercado de trabalho e arrumar uma casinha para morar. Então, hoje nós podemos acolher 20 pessoas, no entanto, não necessariamente esse fluxo vai ser inteiro, vai depender da demanda que vai chegando ao longo do tempo. Qual é o trabalho que a Cáritas tem feito na região? Bom, a Cáritas é conhecida mundialmente pelo trabalho com as emergências, no mundo todo. E o tema da migração e refúgio é um trabalho que ela tem realizado em todo o mundo. No Brasil, especificamente, aqui no Paraná, esse tema tem sido muito forte na nossa atuação, na acolhida, a partir dos quatro verbos que o Papa Francisco nos provoca. Acolher, proteger, promover e integrar. Então, auxiliar na documentação, o acesso aos serviços públicos, uma acolhida humanizada, bem acolhedora mesmo, para que essa pessoa possa se integrar, auxiliar essa pessoa a ser inserida no mercado de trabalho. Então, são muitas ações que a Cáritas tem realizado no Paraná e no Brasil todo com esse tema da migração. Era uma demanda muito gritante no município. Hoje, nós temos uma média de aproximadamente, já passou por aqui, mais de 500 pessoas imigrantes. E era uma coisa que nos incomodava, porque nós não tínhamos um local adequado para acolher essas famílias e dar um suporte inicial, até que elas se inserem ao mercado de trabalho, até que elas consiga o local de moradia. Então, o município propôs essa parceria, a Cáritas aceitou, e nós estamos muito felizes com essa inauguração de hoje. Então, a partir de hoje, todos os imigrantes que chegarem em nosso município terão um local adequado para acolher seus filhos, para se acomodarem, até que consigam organizar a sua vida. Tchau, tchau.